Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight e o game de hoje é o Sonic the Fighters, a versão lançada para os consoles do arcade que acabou não saindo na época para console nenhum, só ficou nos arcades mesmo, esse jogo eu lembro que ele estava prometido para sair no Saturno na época do seu lançamento, acho que foi lançado em 96, é um jogo de luta muito doido, criado pela SEGA mais um dos doidos, eles resolveram transformar o Sonic no personagem do jogo de luta aí fizeram Sonic the Fighters, um jogo que inclui o personagem do universo do Sonic num jogo frenético, parecido um pouco com Fighting Vipers, interessante, bem interessante o jogo acabou ficando bastante no obscuridade, ele também não teve muito boas críticas na época do seu lançamento então acabou que o público não gostou muito, não vendeu legal, não teve muitos arcades com esse game e acabou que ele ficou só nos arcades mesmo, e futuramente, depois de muitos anos, ele foi lançado em versão digital para os consoles mais modernos como o Xbox 360 e o Playstation 3 já tinha jogado ele, mas não sei porque que está aqui, mas vamos lá bom, já vamos direto então no modo arcade, dificuldade, normal, vamos deixar tudo no normal mesmo vamos ver o que a gente consegue arrumar com isso aqui, vamos lá, vamos ver um pouquinho da abertura parece uma estrela da morte do Robotnik vê que os gráficos são meio simples, são aqueles gráficos bem quadradinhos até esse jogo saiu na placa Model 2 na época, e para a placa Model 2 o nível dele já está muito baixo porque a placa Model 2 também foi responsável por Virtua Fighter 2 e outros jogos com gráficos excelentes e o Sonic the Fighter saiu com o gráfico aparecendo até da Model 1 mas tudo bem, vamos lá, vamos conhecer essa pérola perdida aqui vamos saber, temos os personagens aqui, tem esse Fang, que eu não sei de onde que ele é o Bean inclusive já apareceu no Fighter Megamix, ele e o Bark apareceram no Fighter Megamix o Spears é do Knuckles Chaotic, Amy Rose e o Knuckles vamos aí com o principal, o Sonic, né? controle metro, automático ou não, vamos matar automático, não sei o que que é esse aqui vamos lá sei que o jogo tem um padrão de comandos igual ao do Virtua Fighter defesa, soco e chute, pronto, é isso que o jogo te dá e aí já pegamos de cara o Knuckles, de Quidna, né? olha, temos a bolinha vou fazer a bolinha do Sonic da mesma forma, aperta para baixo e aperta soco no jogo, no Sonic é para baixo e pulo, mas aqui não tem outro botão, né? inclusive esse cenário, ele apareceu no Fighter Megamix, né? do Sega Saturn, né? e alguns personagens desse game também, mas o jogo mesmo, o Sonic the Fighter acabou ficando só nos arcades mesmo, né? ver que a gente vai batendo nos inimigos, vai saindo argolinha para tudo que é lado ali, né? hahaha é bem curioso alguém caiu, acabou caindo no esquecimento, né? e agora vamos enfrentar a Amy Rose no tapete voador muito louco hahaha estou tentando fazer com o arremesso, o arremesso ele pega e rola na cara do inimigo ele rola e dá uma bola na cara do inimigo desculpa, a Amy Rose, sei que você é minha namorada, mas vai entrar na mulacha hahaha ela também bate eu sei que esse jogo não é muito fácil, eu já zerei ele mas deu um pouquinho de trabalho, olha, vou morrer no tempo, cara hahaha, mas fica aí em cima, hahaha eu ia perder eita, o que eu fiz ali? bolhando alto ai, o martelão aqui tem um combo automático dele, é só ficar apertando soco direto o jogo não tem muita estratégia, não tem muita técnica, essa aqui é a verdade o jogo ficou meio fraco nesse aspecto, ficou muito mal feito mesmo daí o problema dele ter ficado na obscuridade, não ter tido boas críticas na época do lançamento e ter sido o lançamento para o Saturno cancelado, porque realmente foi um jogo que decepcionou caramba, ficou encolhido ali, cara hahaha esse barco foi outro que apareceu no Fighter's Megamix também com participação especial como um dos personagens desbloqueáveis do game oh, vai me ganhar ganhei, cara, não sei como hahaha, só pressionando ali legal que tem um efeito de reflexo ali não dá de nem nenhum efeito é simplesmente repetição ali do gráfico dos personagens até que foi fácil agora eu não lembro se dá para quebrar ali as paredes jogando inimigo para fora igual no Fighting Vipers eu não lembro agora se dá para fazer isso olha esse personagem do Sonic Mancos é o que ela faz do Sonic Mancos jogando com o personagem do Caotix né hahaha esse espinho aí o negócio é é pressionar inimigo aqui no canto não há muita estratégia, não há muito o que fazer não tem aquela coisa de defesa, rodar, sei lá fazer alguma coisa não tem, o jogo é fraco nesse aspecto é só pela curiosidade mesmo arrumou nossa devagar moço eita para de abuso ninguém conhece você ninguém jogou Knuckles Caotix hahaha matei com a bolinha ficou apelando muito andei a bolinha dele e agora Tails olha o cenário dele a gente vai enfrentar ele num barquinho o amado Tails né amado por alguns, odiado por outros mas é um personagem muito importante na história da franquia do Sonic né eita vou ficar pressionando aqui eita hahaha peguei no chão ali Taufi o arremesso dele ele agarra a gente e solta lá de cima iau eita dá para me dar a sequência e botando bolinha no final hahaha vou tentar fazer isso mais vezes e a gente vai vencendo os inimigos e a gente vai ganhando espiraldas do caos né será que no final a gente vai virar o Super Sonic? eu não lembro, eu já virei esse jogo tem algum tempo um tempinho atrás e o fã gastando os personagens exclusivos desse game né ou ele apareceu já em algum outro lugar ah sei que não foi no Caotix deve ter aparecido em alguma versão do Game Gear em algum lugar aí né ele tem um revolvinho né ele está dando tiro na gente esse malandro né acho que o caroço começou a engrossar né o cenário lembra um pouco a da da Sarah no primeiro Virtua Fighter né faz assim mas lembrando também a fase do Cassino do Sonic aí acabei perdendo para ele né vamos de novo, vamos de continuar olha só a mistura da fase do Cassino Night Sonic também com a do da Sarah no primeiro Virtua Fighter né também era assim parecendo em cima de um prédio cheio de luzes mas acho que a inspiração maior é mesmo a Cassino Night Zone do Sonic 2 né é a Sonic fica a briga de agarrão vem querendo agarrou tá fugindo hahaha ele mandou bala mano mas ele tentou roubar hahaha caraca é covardia assim né é covardia mano a arma dele pega de longe cara é ali que não pode ficar longe dele né se ficar longe ele vai usar aquela arma dele ali ali caraca mano vai afastar ele fica querendo se afastar para usar a arma ali ele vai afastar o cara consegue ganhar na sorte não sei nem como ele tinha tudo para o Miguel ele pô muito apelão aquela arminha dele e aí também o pica-pau né o Bean que apareceu no Fighter Megamix ele fica atacando umas bombas e dando umas picadas na cabeça da gente ele também é um dos personagens desbloqueáveis do Fighter Megamix né pra quem nunca jogou é um jogo de luta do Saturn que uniu né o personagem do Virtua Fighter e do Fighting Vipers né além de vários personagens assim de outros jogos como o do Sonic the Fighter e até o carro do Daytona USA né hahaha muito doido cara um dos jogos mais doidos que ele é no game mas também um dos melhores de luta do Saturn também inclusive ele já apareceu aqui no canal se você quiser conferir e dar uma olhada na playlist que você vai encontrar na playlist aí de Children Fight esse game também, o Fighter Megamix com uma pena dessa mesmo ele vai voltar né a gente vai ter que rejogar ele de novo dar de novo outro caminho com outro personagem né hahaha auuuu só na bombinha cara mó ladrão cara ai tem hora que a bolinha não sai cara vai ficar parada ali isso tem hora que não acerta ninguém ganhou hahaha importante usar esse recurso de acertar o inimigo no chão né olha agora vamos enfrentar o nosso clone olha ele dividiu a gente em dois vamos enfrentar um Sonic Migger agora esse negócio não cara eita pancada não importa quem seja pode ser até eu mesmo hahaha ai não ai ninguém ganhou não no finalzinho tem que dar essa bolinha cara Tem hora que ele não sai, tem hora que ele dá um soco para o alto, nada a ver, olha Eu tentei fazer de novo, ai ele deu a dele, tá bem, tolf, acho que agora é o chefão né, vamos ver, com todas as 8 esmeraldas Olha, tem umas cutscenes né, eles tentaram fazer alguma coisa interessante mas ficou muito carente de algumas ideias realmente legais, uma jogabilidade melhor O jogo realmente não ficou tão legal quanto poderia E agora é o Sonic de Metal né, Metal Sonic Um personagem inimigo clássico do Sonic 2 também, que a gente enfrenta Caraca, um ataque dele me matou Nossa, tirou metade de sangue ali Com essa dureza hein, perde pouco sangue E arranca muito Ai esse golpe dele arranca muito cara Caraca, se eu tentar na bolinha ele dá aquele negócio, ele dá aquele voo que arranca sangue pra caramba É, não vai ser mole não, vamos lá Se tentar na bolinha ele já viu que ele, não deixa, o negócio é ficar dando soco mesmo até o final Ele vai roubar, ele não vai deixar só essa guia Ah no amor que ele matou Ah não cara, tá no finalzinho Ladrão cara Ali cara Nossa, olha o sangue que ele arranca cara Olha o sangue que ele arranca cara Meu Deus Caramba, ainda bem que tem que continuar infinito né Ladrão cara Ele fica desviando, rodando em volta da gente cara, pra desviar dos socos Ali Ali, não consigo agarrar ele, ele que me agarra sempre É aquelas lutas que ele só vai ganhar na sorte mesmo Em algum momento aqui pela insistência né Aquele tipo de inimigo que só dá pra ganhar na sorte, na insistência Ali ele sempre escapa Não adianta Não adianta Ih, aquele ladrão cara Consegui né, na insistência ali Não pela técnica, não pela tática Pela insistência né Ei, não dá cara Só uma insistência mesmo Só uma insistência mesmo Uma hora ele acaba abrindo a guarda ali E quica na parede E agora? O ovo da morte vai explodir em 25 segundos 24, 23 E nesse tempo a gente vai ter que lutar contra alguém? Ah caô Ah caô Olha o tempo cara, o que a gente tem pra ganhar o cara Ganhamos ainda Até que o Eggman foi mais fácil do que o Sonic de Metal né Acabou a estrela da morte dele Hahahaha O ovo da morte né E aí o jogo termina Hahahaha Com um replayzinho né Mais ou menos como acontece na série Virtua Fighter Um replayzinho das lutas passadas E com o final do game eu vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixe seu like Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo se inscreva também Não esqueça de deixar nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o tio Joe jogando nessa série Agradeço a todos que assistiram até aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau